E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está encontrando aqueles vídeos que você salvou lá dentro do Instagram como interessantes para estarem vendo depois. Bom, o Instagram disponibiliza essa função e é muito simples de você estar encontrando esses vídeos depois. Mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou vir até o Instagram do meu dispositivo, logo após isso venho até o meu perfil e aqui dentro do meu perfil do Instagram o que eu estarei fazendo? Venho até aqui as três barrinhas, aperto onde tem a função de sua atividade e aqui dentro de sua atividade vou procurar pela opção de tenho interesse e também de não tenho interesse. No meu caso apareceu um aqui que eu tenho interesse e também onde você marca o que não tem interesse vai aparecer aqui aquela publicação. Então é uma função muito simples que você está encontrando novamente aqui dentro do Instagram após ter selecionado aquele vídeo, aquela foto ou então qualquer imagem. É uma configuração simples. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima pessoal.